E aí galera, a cantora Simária finalmente quebrou o silêncio e falou sobre o suposto romance com o marido da sua irmã Simone, o Cacá Diniz. A cantora ainda abriu o coração e falou sobre o DJ e muito mais em um trecho do podcast. Vejam agora, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Tô sempre aqui trazendo as novidades pra vocês, sem enrolação, então bora lá! Eu não fiquei com ninguém. Sério? Eu fiquei pelo menos uns oito meses separadas dele dentro de casa e ninguém me tocou. Essa foi uma decisão minha. Porque naquele momento eu precisava olhar quem era a Simária de verdade. Meu corpo é sagrado. Pra quem me conhece sabe que eu nunca fui uma menina de sair ficando com um e com o outro. Eu passei cinco, como é que diz, o Zago passou cinco anos comigo. Se você perguntar pra ele qual foi o dia que ele me viu com esculhambação, ele nunca me viu com esculhambação. Eu sou uma mulher decente, eu sou uma mulher séria. Então as injustiças que plantaram comigo de namorado... Porra, você acha que eu achei meu periquito no lixo pra dar meu periquito a DJ Ives? Uma mulher que nem eu. Uma mulher que nem eu, maravilhosa. Uma mulher inteligente, sensual, gata. Tem dinheiro, tem dois filhos lindos. Tu acha que eu achei meu tabaco no muturo? Agora foi... Aí teve um que não soube nem mentir, que eu esqueci o nome daquele lixão do Braz lá, o homem lá. Eu esqueci o nome do homem, mas não vou nem dizer. Foi dizer que eu tava apaixonada pelo marido da irmã. Vai tomar no tabaco de vocês. Meu amor, eu gosto de homem alto. Eu não gosto de homem, não. Eu gosto de homem pra escalar. Homem alto. Babado. Agora, eu vou te falar um William Levy daquele, não bate na minha porta. Agora, essas desgraças, manda tudo pra mim. Eu vou te falar, viu, véi? Ainda tem gente que dizer assim, será que esse Mária ficou com tal pessoa? Me respeite, Brasil. Respeita a minha história, respeita a minha essência, respeita o meu caráter, gente.